Mas diz de tudo para saber, né? Mas parecia que sim. Diga lá, Wallace, primeiro eu acho que uma geralzona das propostas, depois a gente entra em detalhes, né? Ótimo, assim, esperávamos mesmo um resumo, um texto de opinião e um texto analítico. Isso foi comentado em sala de aula, inclusive as propostas que foram feitas para serem produzidas agora, durante o ano inteiro, mas principalmente agora, na segunda fase, depois que foi dada a notícia de que seriam somente três redações. Por exemplo, uma coisa que ficou muito bacana, que nós fizemos nas aulas, foi o fato de não pedirmos redações de até 10 linhas como antes a Federal pedia. Pedimos redações de 12 a 15 linhas, 13 a 17 linhas. E veja bem, a primeira que era o texto de opinião, era o texto de opinião, ele era de 12 a 15 linhas. A outra redação que era fazendo análise de dois textos sobre violência e jovens de 12 a 15 linhas, e o resumo, curiosamente, também de 12 a 15 linhas, quer dizer, é tudo igual, né? É, mas foi uma previsão nossa, deu certo, né? Poderíamos não ter conseguido com tanta... com o êxito tão grande assim, sabe, João? Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. No geral, então, um texto de opinião, um texto analítico e o resumo. Tranquilo, foi o que nós passamos com os nossos alunos. É, eu sempre falo nessas transmissões aí de correção de prova, que às vezes pode parecer muito cabotino, né? Essa coisa de ficar falando, é, nós falamos, nós avisamos, a gente trabalha pra isso, né? E nesse momento é hora da gente falar assim, poxa, a gente mandou bem, modéstia à parte. Levou sorte também. É, mas o interessante desta prova em si, nos perdoem aí a falta de modéstia, mas, cara, ó, vamos começar aí pela primeira proposta, a proposta do texto argumentativo. Fala aí quais foram as coincidências aí. Bom, Balmão, falamos de Balmão o ano inteiro, né? Sobre a questão da modernidade líquida, a questão principalmente das pós-verdades que acabaram modificando todo o cenário das eleições dos Estados Unidos e a função das redes sociais pra tudo isso daí. A nossa sorte maior, João, acho que foi o fato de eu ter escolhido uma tira do Darwin. E, inclusive, eu vou ter que mostrar, João. Mostra aí o material do... Porque no nosso material do Super 2... Momento mexendo. É, é. No nosso material do Super 2, a primeira proposta que nós montamos, ela falava exatamente sobre essa questão da utilização das redes sociais pra transmissão de informações, ok? Então tinha uma chargezinha do Dahmer, perfeito. Só que, claro, aqui o enfoque ia um pouco além, né? Porque ia falar também do fato de você usar as redes sociais pra espetacularização da vida cotidiana ou da desgraça alheia. Sim. Perfeito? Mas também, né? Porque aqui tudo a ver com a questão de você usar as redes sociais de maneira indiscriminada. É, então, mas só o fato de ter contato com a obra do cara e com o direcionamento crítico do cara já é um alento. Pô, ei, eu vi esse cara. Eu fiz um texto com uma charge que motivava... Não, e eu vi Bauman ao longo do semestre com o professor Wallace nas aulas de redação. E teve o trabalho de sociologia, filosofia, que a galera passou aqui agora. O Sandro, que gritou aqui, falou que, óbvio, é que o Bauman deve ser estudado aí a rodo, né? Mas é a pontualidade da coisa, né? A pontualidade do tema, das redes sociais, da modernidade. E isso foi o centro da proposta da redação. Inclusive, ele pede, assim, um texto argumentativo no qual você concorde ou discorde da afirmação contida na última frase. Vamos ver qual que é essa afirmação, Zé? Muito legal. Vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. Online, sinto que sou o administrador das circunstâncias, aquele que estabelece a agenda, recompensa a obediência e puni indisciplina, que detém a arma do banimento e da exclusão. Aí ele fala assim, eu pertenço ao mundo offline, enquanto o mundo online pertence a mim. É sobre essa frase que o aluno tinha que escrever e a linha de reflexão era exatamente essa. Você concorda ou não com isso? Eu pertenço ao mundo offline. O mundo online pertence a mim. Eu controlo esse mundo online. Você podia concordar ou discordar e ia depender do enfoque que você ia dar. Sim. E teve um tema aí que foi trabalhado no Super da inteligência artificial, né? Teve inteligência artificial, e teve uma outra proposta, a proposta número... Deixa eu ver aqui. A proposta número... 1, 1, 1, 1. Proposta número 6 do nosso caderno do Super 2 também. Tem que mostrar, né, João? Eu acho. Pô, era uma outra... Era uma outra... Tinha um outro texto aqui. Galera, tá falando que tem que mostrar, né? O que é bonito é pra se mostrar. Por isso que nós estamos aqui, ó. Dois lindos. Essa proposta aqui, ela falava sobre o fato do cara se empoderar de informações e postá-las nas redes sociais. Então, era a chargezinha na qual o personagem diz assim, ó. Ah, e aqui estão meus diplomas de sociólogo, cientista político e crítico de arte, todos conquistados pelo Facebook. Ela é... Então, tá aí, né, moçada? Pra não dizer que o trabalho foi mal feito, ok? Ninguém pode dizer isso mais, né? Tá, então, até mandando... Aliás, ó, 12 e 15 linhas. Olha lá. 12 e 15 linhas. Estão até mandando ali uns negócios ali pro Wallace pra ele usar os dons de evidência dele em outros campos. Propeciar, colocar um turbante, assim. É, eu não gosto muito desse papo e tal, porque parece que repete outras pessoas que falam sobre isso. Eu não, ok? Mas deu certo, graças a Deus. A primeira proposta foi bacana. Foi foda. Foi legal. Ah, o detalhe, ó. Apresentar o seu posicionamento relativamente ao tema da afirmação, tá ok? Podia escrever em primeira pessoa ou terceira, mas salutar usar a terceira pessoa pra não cair no achismo e conter as justificativas do seu posicionamento. Você tinha que justificar a tua argumentação, ok? Perfeito. Então, tranquilo. Primeira proposta, basicamente, era essa. Rock and roll. Segunda proposta, já tem gente perguntando. ficou com alguns caras com dúvida. Não sei exatamente qual seria a dúvida, se você pudesse passar pra gente, mas vamos lá. Era um texto, eram dois textos, né, com dados, gráficos, e esse era um resumo, é isso? Não é bem resumo. O negócio aqui é o seguinte, a dúvida que todo mundo está tendo é se poderia fazer deduções a partir dos textos básicos. Ah, tá. Bom, primeira coisa, o primeiro texto falava sobre vítimas de violência em Fortaleza, afirmando que 63% delas eram jovens, entre 15 e 29 anos. Certo. Então, pera lá, vamos devagar. país no Ceará. Então, para dar mal isso, afinal de contas, a gente sempre fala que com educação você contém várias outras, várias outras... sociais, né? Então, mas o negócio é o seguinte, gente, a dúvida maior era se poderiam ser feitas deduções. A proposta, ela é bastante direcionada a simplesmente a mostragem de informações. vejam, era mais fácil do que isso. As duas notícias evidenciam um contraste social entre a capital e alguns do Estado do Ceará. Elabora um texto que expõe as duas situações, a questão da violência por um lado e, por outro lado, a questão do bom desempenho das escolas cearensas. Selecionando dados, ou seja, teria de ser mais de um, pelo menos, de cada uma delas. Seu texto deve ter entre 12 e 15 linhas, né? E citar de forma contextualizada pelo menos dois dados selecionados de cada texto. Já está dito ali na proposta. A dúvida é se você poderia chegar a alguma conclusão acerca disso. Eu creio que sim, por que não? Ele não está dizendo que não deve ser dada essa conclusão. Ele está dizendo que ele pede pelo menos dois dados selecionados e você tinha que organizar isso no teu texto. Perfeito? Então, basicamente, era para você apresentar essas informações fazendo esse contraponto entre educação e violência. Certo. Então, deixa eu perguntar de novo, só para ficar bem claro para a galera. Se eu escrevi o texto e apenas contrapus os dados e não coloquei uma conclusão, não pus nenhuma inferência, tudo bem. Se eu coloquei os dois dados e inferir algo... Tranquilo também. Também. Então, fiquem tranquilos que o que era necessário era as duas informações de cada um dos textos. Exatamente. Sobrou espaço, você quis fazer alguma dedução a mais, mas só que não saísse da temática, perfeito? E a temática era esse paradoxo. Fica tranquilo, então, e mesmo porque ele pede uma certa conclusãozinha, porque você pensa assim, pô, índice educacional mais alto, menor, índice de violência e não é o que acontece, né? Não é o que acontece. As coisas não funcionam assim. faltam outras ações, talvez, não só a educação, ok? É. Beleza. Essa dúvida, pelo menos, já me passaram, inclusive, pelo WhatsApp, várias pessoas já me perguntaram. É, e tem uma... Eu estou tentando acompanhar aqui, você lá, mas a Luana Cel, ela perguntou, voltando lá no primeiro texto, será necessário citar o autor do texto base, os autores, o Bauman e o Dahmer lá, havia necessidade de ser citado... Com relação ao Bauman, sim, por conta de ser pedido para que fosse feita a análise da última frase do texto dele. Então, citar o que o Bauman escreveu e daí, você vai ter que citar o Bauman, o que ele escreveu... De onde saiu essa afirmação. Beleza. Então, está respondido aqui... Com relação ao autor da tira, não necessariamente. Ótimo. Então, pelo menos o Bauman tinha que figurar ali com aquela frase síntese, que no offline nós pertencemos ao mundo, no online o mundo pertence a nós. Rock and roll. Vamos para a terceira? Rock and roll. Vamos nessa. Terceira, então, é um texto longo, um texto informativo, mas também de cunho científico, que tem a ver com uma estrela e um brilho irregular dessa estrela. E essa sim daí era o resumo. Isso era o resumo. Perfeito. Aqui, não poderia acrescentar informações, opinar, perfeito, nem copiar nada do texto base. É o clássico resumo. O fato de ser um texto científico não tornou a proposta mais ou menos difícil, eu acredito, porque do ponto de vista de vocabulário, o texto é tranquilo, ele mostra aqui alguns tópicos, por exemplo, ele fala sobre a notícia dessa irregularidade no brilho da luz da estrela lá, depois ele fala sobre disco de gás e poeira com subtítulo, depois buracos negros, não precisava citar esse tipo de subtítulo também, depois megaestruturas alienígenas, ok? Agora sim, o resumo é basicamente isso, você vai fazer uma paráfrase do texto base. O que a proposta pede? Olha lá, elabore o resumo do texto acima que contemple as peculiaridades da estrela EBB, o nome da estrela, ok? As explicações científicas para esse comportamento estão no texto base também, era só selecioná-las. Certo. E o posicionamento da revista, porque a revista científica American, ela faz ali, ela pontua alguns detalhes ali sobre o que aconteceu, sobre essa estrela. E aí o texto tem que ter de 12 a 15 linhas de volta para variar, respeitar as características no resumo, como eu disse, não pode copiar, não pode acrescentar informações, perfeito, e ser elaborado com suas próprias palavras, como eu disse, não pode copiar uma paráfrase. Uma galera aqui acompanhando, cara. Que legal, gente. Que legal. O Wallace é foda. Isso acontece também. Andrei, Yasmin, Kevin, Andressa, Cristina, Luiz Eduard, Camila, Luana, que mandou a pergunta aqui, a Luize, a Jennifer, que faz uma pergunta, a Jennifer Delmeyers. Ela diz assim, sobre quem citar no terceiro tema? Ah, você tinha que citar os dois autores, Jason White e Kimberly Cartier, e a revista Científica América. Ok? As duas fontes, né? Sim. Em sala de aula nós ensinamos assim, Prolon. Cita o título, o autor e de onde foi publicada a publicação, perfeito? Nesse caso aqui, eu tenho sim um texto sem título, perfeito? Então, eu vou ficar com o quê? Com a autoria e a fonte. Pronto. Isso daí já resolvi. E tem que também atentar ao fato de que tem três possibilidades de ele regular. que teria que ser obrigatoriamente citado, né? Por... da luz gerada por disto de gás. Nossa, a gente está construindo uma quantidade absurda de panéis coletores. Velho! Uma luz estrela com uma tela translúcida, né? Pena que é resumo, cara. Se fosse fazer uma narração, não já podia... Dava pra viajar. Dava pra viajar com narrativa dada. Eu achei, João, que podia ter caído uma crônica. Entrando as obras literárias. Isso é, as obras literárias. Eu não vou dizer que a prova foi mais fácil do que nós esperávamos, porque não, foi dentro daquilo que a gente esperava sim. eu não vou dizer também que nós trabalhamos com coisas muito mais difíceis do que isso aqui. Embora nós tenhamos feito algumas propostas aqui que exigiam maior densidade de observação a detalhes. Sim. Perfeito? Esse texto aí, o último, requeria uma, como é que vou dizer assim, atenção grande aos detalhes e um poder de síntese. Porque ele é longo, né? É, mas aí também tem uma coisa, né, João? Fala. Nós pedimos propostas. O cara, porque já foram os aliens. É isso aí que é. Eu também concordo. Eu também acho. Eles estão chegando. Mas assim, o legal é que nós demos textos também, igualmente, longos para os alunos sintetizar em de 12 a 15 minutos. O que eles não escreveram? A parte dos aliens foi a melhor. Socorro! Mas enfim, como eu estava falando, eu acho assim, não houve de nossa parte também um exagero, um pedido também das provas. Foi econômico. Sim, é. É. Econômico, né? Claro, esperávamos alguma coisa da literatura, uma surpresa assim. Sim. Pedimos, inclusive, o texto do Carlos Drummond, né? Esperávamos a temática da família. Pois é, que a gente falou lá dos poemas do Drummond, a mesa lá e tal. Mas, esquecemos de contar a última vantagem para, de repente, a gente tem que encerrar a transmissão, não sei se está já no nosso tempo aí. Tem mais uma vantagem final. A gente combinou, no início do ano, a redação, a interpretação, a gramática, a literatura, meio que funcionar em harmonia. O Wallace mandava por e-mail para a gente os temas que iam ser tratados durante o bimestre, a gente conversava por WhatsApp. Sim. E eu tentava... O primeiro tema que a gente discutiu no ano foi da violência nos centros urbanos. Você fez uma proposta e eu trabalhei a minha alma do Rafa. Exatamente. A proposta era assim, jovens e a violência, eles são vítimas ou vilães? Vilões. Vilão. Vilões. Não, mas foi exatamente isso. Jovens e a violência, vítimas ou vilões. E aí o texto, ele, claro, era um texto argumentativo, perfeito. Mas não só isso, João. Vamos lembrar também que em junho saiu as tabelinhas lá, aquele texto, aquela cartilha do mapa da violência do IPEA. Ah, esse foi verdade. Aí o Márcio trabalhou nas aulas de geopolítica. eu trabalhei várias propostas com aqueles gráficos e tal, para análise de gráfico e para questão de textos de opinião. Ok? Então, poxa vida, né, gente? Tá aí, ó. Show. jovem, a violência e tal, tudo isso daí. Ah, tentamos cercar as temáticas que existem no nosso mundo. Como estamos em consonância com esse mundo, eu acho que não tinha muito o que errar. Graças ao nosso trabalho, deu tudo certo. Tá. Aqui dúvida do Lucas Gustavo e da Luana Gendic. Só que o meu aqui não está atualizando, minha internet está um pouco devagar. se puder dizer qual é a dúvida. E daí tem um abraço do Marco Antônio Capri. Oh, um Marcão de matemática. Um abraço para você, Marco. Que honra. Oh, saudades de ti, cara. A gente ia jantar lá em Ponta Grossa, poxa vida. Tá, é. Para por aí. Tá, mas ali também, pô. É, não, mas lá é o caso daquelas coisas pessoais. É, não, não teve muitas coisas pessoais, não. Marcão, Marcão. Falou, Marcão. E todo mundo está acompanhando aí. O meu está atualizando aqui meio devagarotes, mas do Lucas, qual que é a pergunta do Lucas? Deveria citar o nome dos astrônomos. Ah, deveria citar o nome dos astrônomos, a pergunta do Lucas. Não, dos autores, basicamente, principalmente. Ah, ok. Eu acho que aquelas duas informações principais, né? É. É claro que se você conseguir, se conseguir colocar no texto de 12 a 15 linhas, tudo bem. Portanto que não copie, claro, não copie nenhuma informação. Sim, sim, sim. Aqui falando também na União Oeste, a galera que fez na União Oeste, caiu coisa parecida que a gente trabalhou. Que legal. Ah, peguei a Daluana, chegou a Daluana aqui no meu celular. Fica tranquilo aí, galera. Pede muita nota não citar o sociólogo no primeiro texto? Veja bem, isso vai ser um critério estabelecido pela banca corretora. Eu acredito assim, se era para você utilizar a afirmação da última frase, essa afirmação é do Balma e você não citou o Balma, eu acho que você algum desconto vai ter. Zerar não zera, tá? Mas alguma penalidade você vai sofrer. É, o que o pessoal fica muito preocupado e eu acho que nessa hora a gente tem que meio que tranquilizar a galera, é o seguinte, que nem o negócio do Enem lá. Ah, é porque escrever é o surdo, é porque escrever é de 100 estilos, e não sei o quê. Cara, é uma prova de redação. a princípio, a coisa mais importante é você escrever um bom texto. Tá lá, esqueci, não coloquei o nome do Balma, mas a minha escrita foi clara, concisa, coesa, atendi. Cara, relaxa, entendeu? Suave. Zera quem foge do tema, por exemplo. O cara que ia resumir lá, ia falar dos alienistas, contar uma história dos alienistas, fazendo um painel. Você não podia, na verdade, contar historinha, né? Você tinha que se apegar ao resumo. Aliás, gente, vamos falar uma coisa agora bastante séria. O que você precisa para se preparar durante um ano inteiro para fazer uma prova como essa daqui? Você precisa escrever. E precisa escrever muito e dentro daquilo que é pedido pela proposta. Então, não adianta dizer que a redação é segunda fase, eu depois, naquelas três, quatro semanas finais, eu vejo isso. Não existe isso. Ou você aprende a escrever de maneira gradual e competitiva, tem isso também, você precisa adquirir vocabulário ao longo do processo, você precisa também pensar em formas de estruturar a tua frase para que o teu texto seja um diferencial. Ok, moçada? Então, isso não é da noite para o dia, é um trabalho contínuo. Nós, no Dom Bosco, fizemos um trabalho incansável com os alunos. Foram 80, quase 90 propostas durante o ano das mais variadas temáticas, sendo que algumas nós acabamos repetindo e uma delas foi a dos jovens e a violência. Ok? Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O trabalho de transpiração. Ok? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Foi o Maia Fox que falou isso, não foi? Eu não lembro. Eu acho que foi o Maia Fox. Então, a Gabriela falou aqui, citei todo mundo só de medo, para garantir. Está aí, tem gente. Beleza? Aí tem mais uma aqui só do Cassie, mas eu acho que você já respondeu também, brother, que no resumo foram autores que levantaram as hipóteses ou os astrônomos? Eu não lembro. Mas eu acho que os astrônomos, os autores, eles produziram a matéria da revista, ok? E a matéria da revista traz um posicionamento. Exatamente. Então, é isso. Deu muita vontade de falar sobre os ETs. Agora, faça uma redação sobre os ETs. Descansando aí na sua casa. A Bacibê, eles fazem a redação sobre eles. Não, eles não podem tomar seis coisas. É, é rápido. Eles não podem tomar seis coisas. bom, eu sou de menor e tomo. Bom, é... Você é bem de menor. Cara, eu acho que é isso. Vocês estão satisfeitos? Tudo bem aí? Tudo em ordem. Tá legal? vocês aí, satisfeitos? Nós também. Valeu a aula de hoje? Um abraço a todos vocês, ok? Beleza. Espero que amanhã, né? É, amanhã tem uma live que horas? Mesmo horário. Mais ou menos esse horário. fica ligado aí, divulga pra galera, vai ter o comentário a live da segunda prova, da segunda fase da Federal. Valeu, galera, valeu pelo papo. Amanhã estamos de volta aí. Isso, um abraço, tchau, tchau pra vocês. Tudo bom. Né? Tchau.